Sou a Kenia Pinto, tenho 28 anos, sou enfermeira, trabalho aqui na instituição há quatro anos, na sala de vacina, que é o Pava, e gosto de fazer esse trabalho. Ver as mães a virem com seus filhos, vacinar as crianças, que claramente vacinadas estão imunizadas, também isso me faz feliz. Saber que a vacina previne doenças também me faz muito feliz. Tem a palestra, organizamos o nosso material, usamos as crianças, vacinamos também as crianças, e aconselhamos as mães a cumprirem com o calendário de vacinação. Eu gostei de vacinar as crianças mesmo quando elas choram. A CIDADE NO BRASIL